Mas que luz e tão serena Vejo estrelas a brilhar Primo amor, primo amor, não tenhas pena Vai deitar a barca ao mar Vai deitar a barca ao mar Não saio bem, grinho e irocena Vejo estrelas, vejo estrelas a brilhar Vai deitar a barca ao mar Vai deitar a barca ao mar E a barca ao mar E a barca ao mar A presença da noite Minhas vozes vão rompendo Já que eu devia Já que eu devia E não posso Valorar Vem, eu me tenho Mas que luz e tão serena Vejo estrelas a brilhar Lindo amor, lindo amor, não tenhas pena Vai deitar a barca ao mar Vai deitar a barca ao mar Vai deitar a barca ao mar Vem, nem Holly e Irocena Vem, eu me enormous e eenne Vem, eu meRep, eu verei Vejo estrelas a brilhar Vejo estrelas a brilhar Vejo estrelas a brilhar Vejo estrelas a brilhar Obrigada